Música Está emocionado, está empregado É não ver mais nada ao lado Está emocionado, está conhecido Para saber se está morto ou vivo É pouca razão, é muita emoção E eu sinto um sombrio Quando falo sozinho, preciso de carinho Eu afago de sua mão Corte no abandão, é show, se entorno Se a boca não diz tião Explosão de tesão, pra morrer de amor De ansiedade, de dor Está emocionado, está empregado É não ver mais nada ao lado Está emocionado, está conhecido É não ver se está morto ou vivo Paixão que é cego, surda, boneca Até quem se entrega Não vê que o próprio ódio Consiga ou não É a força igual a paixão É a força igual a paixão Se o meu ciúme se acaba E o teu céu é o meu carro E o teu céu é o meu carro Estou emocionado, está empregado É não ver mais nada ao lado Estou emocionado, está conhecido Só esse está morto ou vivo Está empregado Não vê mais nada ao lado Está entorpecido Porto ou vivo Estou emocionado, está empregado Quem te deu essa arma Se o meu ciúme se acaba E o teu céu é o meu carro E o teu céu é o meu carro Está emocionado, está empregado É não ver mais nada ao lado Está emocionado, está entorpecido Só esse está morto ou vivo Está empregado Está empregado Não vê mais nada ao lado Está entorpecido Porto ou vivo Não vê mais nada ao lado Estou emocionado, está emocionado Obrigado!